Boas pessoal, temos aqui o nosso 1100 da PSA para explicar-vos como é que vocês podem colocar a correio de distribuição a ponto. Isto, se vocês quiserem fazer em casa e aprender aqui neste canal. Não se esqueçam, subscrevam ali. Primeiro, correio de distribuição. O que é? Para que serve? Correio de distribuição é esta peça que normalmente está isolada com uns plasques que eu tirei para não ter aqui um vídeo cheio de palha que vocês podem retirar com um meio de parafuso. Eu vou-vos mostrar uma das tampas. Normalmente esta tampa é aqui por baixo. E depois esta aqui de cima que serve para fazer a inspecção anual ao estado da correia. Ok? Esta é uma correia que usa um tensor automático. Ou seja, é um tensor que tem uma molinha aqui dentro e tem ali uma pequena escala. Oi? Onde é que está? Aqui. Neste caso está ligeiramente largo, penso eu. Vou-vos explicar como é que isto funciona. Esta correia, este motor, pode fazer a 120.000 km, 5 anos. Ok? E no meu conselho, sempre que mudo uma correia de distribuição, trabalho com a bomba de água ou não. Neste caso este trabalha porque, como vê, a correia passa por aqui. É trocar sempre tudo. Tudo é o que? É correia, é o tensor, é a bomba de água. E fica aqui a minha sugestão. Os retentores, retentores de aves de camos, já ouvi falar disso, retentores da cambota. Então é o quê? O retentor de aves de camos é uma borrachinha que está ali. Neste caso é preta. E aqui da cambota está ali algures. Isto dá algum trabalho a substituir? E isto é um motor simples. Atenção, isto é um motor de 8 válvulas. Há motores que é uma complicação. E é muito caro. Para me dar umas peças de 5 euros. Vamos olhar. O meu motor não tem esta peça aqui. Já vamos lá. Portanto, esta correia de distribuição. Já agora, relas. Sim, há motores que têm relas aqui. Também não é a má altura para substituir. Óbvio, se um motor for mal estimado como este, isto deve ser trocado com certeza. Quando é um motor bem estimado, normalmente as relas duram a vida do motor. Ok? Quem precisam de saber aqui neste motor, para colocar a ponto, quando é que se deve tirar. Então, temos que sincronizar o motor. E como é que se sincroniza? É através da correia. Ou seja, a correia liga a aves de camos. Aqui há a cambota. Ok? E isto é a poli da cambota. Mas, esta é daquelas simples. É aquelas de ferro. Não tem nada a saber. Isto não a varia. Ao contrário de umas que têm borracha entre esta parte onde está. Trabalha aqui a correia. Neste caso é uma correia estriada. Porque tem várias estrias. E há outros que têm então uma borracha entre esta e esta peça. Para ser mais amigo do ambiente, economizar coisas. Eu gosto destes velhinhos que dão menos problemas. Neste motor. Para colocar a ponte é muito simples. É por isso que temos esta peça aqui. Que é. Este é o volante do motor. Neste caso está virado ao contrário. O volante do motor está ligado ali na outra extremidade. Contudo, pronto. Para eu poder montar aqui eu tive que retirar. Está bem? O que quero dizer é que. Para colocar primeiro a cambota. Que é se calhar a espinha dorsal aqui do motor. Para montar isto a ponto temos que sair pela cambota. Que é aqui por baixo. Ok? Esta coisa que atravessa o motor de um lado ao outro. Que é também conhecida por manivela. Com vários termos. Porquê? Porque é ali a base. Então qual é o ponto aqui? Neste caso. Este é um motor HFX. Mas penso ser igual também ao KF-X. E outros motores. Ou seja o 1100, 1400. Ok? Então. Nós usamos aqui este parafuso. Para rodar isto. No sentido do ponteiro dos relógios. Para colocar aqui a ponto. O ponto é. Colocando uma travezinha. Neste caso. Um pinozinho. Pode ser um pequeno parafuso. Tem esta travezinha. E normalmente estes motores. O HFX, HDZ, HDY, por aí. Tem um buraquinho ali. Estão a ver ali na ponta da luva. Pronto. E é ali que. Agora sim. É que alguns. Se não tiveres isto. Pode-se também. Usar isto aqui. Estes estas chaves? Bem melhor não é? Pronto. O que isto faz é. Atravessar. Depois. Obviamente. Depende da chave e daqui. Do comprimento desta parte. Isto sai por aqui. Este buraquinho. Ok? Este buraquinho. Serve para nós. Trancarmos. No volante do motor. Aqui. Ok? Podem ver que isto tem aqui. Um pequeno. Um pequeno espaço. É por isso que devemos usar. Ferramentas próprias. Adequadas. Etc. Para fazer aqui. A tranca. Porque. Se te puseves. Isto assim. Ligeramente fora de ponto. Depois. É chato. Porque é que o motor não pega. Por exemplo. Aqui. A chave de 5mm. É perfeita. Ok? E continua. Continua a caber ali. Portanto. É muito importante. Usares as ferramentas certas. Porque. Senão. Vais ter muito mais trabalho. Depois. De rodar o motor. Portanto. Nós rodamos o motor. E ficamos. A pressionar. Empurrar a chave. Neste sentido. Até. Trancar aqui. Está a cambota. A ponto. Depois. Para verificar. Se. Aves de camos. Está a ponto. A bomba. Não tem ponto. O tensor. Não tem ponto. É aqui. Este parafusinho. Ou seja. Todas as cabeças. Do oito válvulas. Têm ali. Aquele buraquinho. Estão a ver. Depois desta parte. Ou ao fundo. Sem enfiarmos aqui o chavinho. Consegues ver ali para o fundo. Atravessar. Está a ponto. É assim que se comanda o motor. E. Vocês podem. Seguir aqui as minhas sugestões. Para fazer isto. Na vossa casa. Se quiserem aprender. Compre um. Um carro velho. Um carro de 300 euros. 500 euros. Desde que chegue a vossa casa. A vossa garagem. Podem experimentar. E aprender um pouco mais. E dar valor. Principalmente. Que é isto que eu quero também transmitir. Dar valor. Às pessoas. Que estão aqui no ramo. E. Às vezes. Tem que atender alguns clientes ingratos. Porque é tudo muito caro. É tudo muito caro. Ferramentas são caras. As peças. Essas. Felizmente. Já existem. Lojas online. A vender. A preços acessíveis. E. Aprendam vocês. Aqui no canal. Ok. Fica aqui um. Um preview. De que é que vem mais. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Aí no botãozinho em baixo. E ativar até as notificações. Adeus.